Opa, 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 olha aí, olá, o que que foi, o que que é, qual que é, o que que foi, o gordão, o que foi, o gordão, é, sou eu de novo, muito bem meus queridos, tudo bem com vocês, tudo tranquilo, muito boa tarde meus engolidores de taxas impostos, como é que vocês estão, tudo bem com vocês, estamos de volta com mais um apestalhado programa pânico pelas sagazes plataformas da Jovem Pan, sejam bem-vindos ao programa mais surpreendente que saber que o Danones gosta de uma bela rachadinha, aprendeu com o papai, teve esconde, mestre, mestre levando conhecimento, mestre com carinho, mestre com carinho, é um clássico as rachadinhas pelo Brasil, Para comentar essa tal rachadinha, eu convoco eles, Datena Gordão e Olavito de Carvalho Opa, alô pessoal, tudo bem com vocês, seus porcaria de merda, tá certo? Vocês porra aí nem sabem o que é rachadinha, meu filho, no meu tempo rachadinha era outra coisa, que a gente só via nas porno chanchadas, tá certo? Rachadinha no Brasil é igual cartão black, só pobre não tem, porra, eu tô avisando isso desde 1875, porra, o maduro é que vai dar uma bela rachada, E ficar com a metade do Brasil, tá certo? Eu tô avisando, eu disse, meu filho, o maduro não vale o que o fuzil faz com essa boquinha na sauna gay, filho E olha que faz coisa pra caceta, hein? Agora vai o bebezão aí, dinossauro, que é sempre candidato à política prefeita de São Paulo, daqui a pouco aparece o nome na pesquisa Que eu vou num forró aqui, na mansão do Prigozinho, que acabou de chegar, vai, vai pra lá, velho Sai daí, põe aí a trilha, Reginaldo Volta pro inferno, velho Velho xarope, é brincado Uma barbaridade, hein, amigo Seu MC também é chegar na rachadinha, não? Depende Depende? Se tiver lisinha, nós vai, porque vai pra cima Por que não, né? Eu já fui bom nisso, hein, velho Já fui bom, já fui bom Ah, agora a rachadinha com o dinheiro do povo é uma porca vergonha, me ajuda aí, ô caramba Agora tem que ficar pagando pedágio pra vagabundo conseguir as coisas, velho Fazer exame de toque com o Shaquille O'Neal, ô caramba No Brasil, a sacanagem aqui, ó Começa na rachadinha, depois termina, sabe onde? É no rombo Me ajuda aí, é só no nosso, velho Quer ganhar dinheiro fácil aí, ô burrinho do Shrek Esquece a rachadinha e vai vender o Tobin aí, ô Cadê o Derritte? Cadê o Nico? Cadê minha fralda, velho? Me caguei todo aqui, vai, Emílio